Até onde nós estamos dispostos a ir em nome dessa luta? Porque é até o fim, certo? Não é fácil iniciar uma revolução. Ainda mais difícil é levá-la adiante, confrontando os percalços que surgem ao longo do caminho. Vencê-la, no entanto, é a mais difícil das tarefas. Demanda força, criatividade, companheirismo e resiliência. Sim, resiliência. Resiliência pode ser confundida com fibra moral. É a incrível capacidade que o ser humano tem de permanecer fiel aos seus princípios, mesmo diante do implacável teste do tempo e dos desafios impostos por sua jornada. É característica fundamental dos campeões, dos líderes e dos santos. E não faltou resiliência ao movimento Brasil Livre ao longo de seu primeiro ano de existência. Já nascemos em guerra com uma imprensa governista e militante. Fomos forjados na indiferença e no ódio dos porta-vozes do adesismo, atropelando suas mentiras com trabalho e criatividade. Lideramos as maiores manifestações do mundo em 2015. Não apenas uma vez, mas três. Em centenas de cidades, com milhões de pessoas. Organizamos atos pequenos, médios e grandes. E apanhamos. Fomos caluniados, perseguidos e pressionados. Negros, jovens e mulheres aprenderam que só é vítima quem peleja a favor do caudilho. Não nos vitimizamos. Confrontamos a perseguição política do PSOL, humilhando seu arauto em seu próprio terreno. E pressionamos e desmascaramos dezenas de políticos que insistem em tomar partido do silêncio ao invés do Brasil. Enquanto a oposição vacilava, marchamos mais de mil quilômetros para protocolar o impeachment de Dilma Rousseff. Fomos atacados, atropelados e abandonados pela imprensa. Mas fizemos os congressistas seguirem as vozes das ruas. A forceps. Gostem ou não do MBL, a classe política passou a vê-lo com temor e respeito. E não é por menos. Estamos presentes nos quatro cantos do país. Somos paulistas, catarinenses, alagoanos e baianos. Deixamos nossa marca do cerrado goiano à floresta amazônica. Tocamos rock, somos banda de barra brava e sabemos rir dos inimigos e de nós mesmos. Somos mais de 150 núcleos de brasileiros jovens e velhos, homens e mulheres, negros e brancos. Dispostos a lutar até o fim por um Brasil mais justo e livre. E esse é só o começo de uma jornada que irá transformar o país. A queda de Dilma Rousseff será apenas o primeiro de uma revolução que tornará o Brasil, de fato, um país para os brasileiros. Se nossos inimigos nos temem e nos agridem, que então se preparem. O MBL vem ainda mais forte para 2016. O MBL vem ainda mais forte para 2016.